Madrugada Vento bate no portão Faz frio no meu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você aqui Engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Um amor O meu corpo pede seu Pra ficar curtinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a luz e o sol Eu e você sob o lençol Ficando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Na pouco gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Me leva embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim Desejos incluídos em mim Há pouco gosto do seu beijo ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devo ao que roubou de mim Leva embora essa saudade que está me matando Continuo te amando Te amando Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a conta do dedo As sobras de mão sobre a mesa Acende um cigarro, dispensa o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar E a gente fica sem se amar E a gente fica sim Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Eu preciso te dizer Ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer De tudo o pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Na sua boca me boter Sentir seu corpo estremecer Com o gênio do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, minha peça Ouvir você na hora de ser Sans ser Música Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer, o gênio do meu Eu quero sentir sua mão, tocar meu corpo, minha testa Ouvir você na hora da dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer, o gênio do meu Eu quero sentir sua mão, tocar meu corpo, minha testa Ouvir você na hora da dizer que sou seu E ser que sou seu E ser que sou seu Ouvir você na hora da dizer que sou seu Ouvir você na hora da dizer que sou seu Eu tive o poder de um furacão Mas sou frato em defesso, uma vez estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos, segredos, segredos Perder o seu amor Perder o seu amor é meu medo, meu medo Você já conhece todos meus passos Eu sou frágil, feito vivo Eu sou frágil, feito vivo Você já conhece todos meus passos Você já conhece todos meus passos Você já descobriu meus segredos, segredos, segredos Já sabe qual o meu ponto Eu sou frágil, feito vivo Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Meus passos Eu sou frágil, feito vivo Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto com esse amor insano Sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros Nesses encontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ver você Toda vez que eu volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco Pra dizer que amo você Amo você Amo você E me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho Pelo avesso Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros Eu me insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ver você Toda vez que volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco Pra dizer que amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Eu amo, eu amo Amo você 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 Saudade era demais, de falar do meu amor Se me deis deixei pra trás, quero te dizer que eu Sofro muito sem você, coração tá em pedaços Com vontade de te ver, porque saiu assim da minha vida Sozinho sem você, não tem saída, por quê, por quê? Por que você não quer saber do meu amor, por quê? Diga, se te deixei contar amor, se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho, é pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais, de falar do meu amor Se me deis deixei pra trás, quero te dizer que eu Sofro muito sem você, coração tá em pedaços Com vontade de te ver, porque saiu assim da minha vida Sofro muito sem você, coração tá em pedaços Sofro muito sem você, coração tá em pedaços Diga, se te deixei contar amor, se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho, é pouco pra te convencer Diga, se te deixei contar amor, se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, se te deixei contar amor, se o meu beijo é sem sabor Diga, que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho, é pouco pra te convencer Diga, que tudo não passou de um sonho Diga, que tudo não passou de um sonho Fico tenso da vontade de gritar Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar De manhã ela saiu pra trabalhar Tô sozinho e o desejo a me contar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor que chama Não dá pra esperar Se chover Ela vai se atrasar Tantos carros e faróis pra trabalhar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá pra esperar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar E depois vai preparar nosso jantar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor que chama Não dá, não dá, não dá pra esperar Não dá, não dá pra esperar De repente o seu olhar No meu olhar Sobremesa, sobre a mesa vai ficar Não dá, não dá pra esperar A gente vai chamar A gente vai chamar A gente vai chamar Não dá, não dá pra esperar A gente vai chamar Não dá, não dá pra esperar A gente vai chamar Não dá, não dá pra esperar Seu sorriso bonito Trago na lembrança De tudo que passou Fiquei parado no tempo Recordando os momentos Tudo que uniu nós dois Viajei pelo passado Vejo você do meu lado Carícias de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente Diz pra onde você foi E se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance de te ver mais uma vez Eu não suporto mais sentir a solidão O seu amor é tudo que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Viajei pelo passado Vejo você do meu lado Vejo você do meu lado Carícias de amor Foi tudo tão de repente Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente E diz pra onde você foi E se vai voltar depois E se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance de te ver mais uma vez Eu não suporto mais sentir a solidão O seu amor O seu amor é tudo que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim 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 Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei E achei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei E achei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa 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 Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras, uma carona, resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anuçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido me apaixonou Mas tinha marido, você me enganou Abostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras, uma carona, resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando no seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa, uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anuçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido proibido amor Mas tinha marido, você me enganou Abostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Oh, Ana Amostei minha vida, você foi sacana Ana Oh, Ana Amostei minha vida, você foi sacana Oh, Ana Amostei minha vida, você foi sacana Amostei minha vida, você foi sacana Sou louco pelo mel da sua boca Amostei minha vida, você foi sacana Não quero esse amor, viagem louca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado Um eterno apaixonado, dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão Você é uma paixão tão insensata Esse nó que não desata Dona do meu coração Você é uma paixão Lindo a foda Um gostar fora de moda Minha busca e solução Te amo assim Em dó de mim